Olá pessoal, eu sou o Edu, um pouco rouco aqui. Vamos iniciar o nosso vlog de leitura da Bienal. E sou eu no dia 1º de setembro, acordando pra ir viajar pra Bienal do Rio. Aqui eu indo de carro já, de manhã bem cedinho, pra não chegar atrasado no aeroporto. Passando aqui por Floripa, quase chegando ali no aeroporto. Já no aeroporto de Floripa, o Floripa Airport, consegui chegar bem cedo, ainda bem. Depois eu quase na hora do voo, e meu voo atrasou. Ele atrasou bastante, atrasou quase 1 hora. Mas finalmente, o avião estava indo, andando na pista, começando a decolar, e fui muito privilegiado. Com duas janelas no meu assento, conseguia ter duas visões diferentes, mas como estava bem em cima da asa, acabava que não tinha tantos detalhes pra baixo. E depois já sobrevoando ali Floripa. Faziam 9 anos que eu não viajava de avião, então foi muito legal, foi uma emoção voltando. E eu nem lembrava mais como era estar acima das nuvens, mas foi maravilhoso viajar de avião de novo. Tava um dia claro e limpo, então foi bem tranquilo. Aqui eu já estava chegando no Rio de Janeiro. Já era muito lindo ver de cima. Cidade maravilhosa. Gente, sério, olha que lindo. Já pousando no Rio de Janeiro. Com essa vista maravilhosa. Tudo muito lindo. Aqui dentro do ônibus, que é aquele que leva a gente até o aeroporto. Gente, olha isso. Não parece um negócio saído direto do Aladim? Aqui eu já estava no Uber, indo pra Bienal. A gente passou por diversos locais bem bonitos. E, gente, tinha muitos túneis. Acabei não filmando os túneis em si, mas a gente passou de Uber até o hotel por uns 4 ou 5 túneis. Sério, era muito túnel. Tinha umas partes do Rio que eram um pouco mais antigas, outras um pouco mais novas. A gente passou por estágio de futebol também. Aí eu já estava junto com o Abner, meu amigo maravilhoso, que foi meu companheiro nessa Bienal. Tinha várias paisagens bem bonitas, uns morros muito lindos. E, gente, eu achei demais que lá os táxis são amarelos, igual nos filmes. E aí, onde tem o BRT. E eu chegando, finalmente, no quarto do hotel. Já estava bem tarde. Já era quase umas 4 e meia, por aí, da tarde do dia primeiro. Encontrei a maravilhosa Mari Salles, minha amiga incrível. Assim que eu entrei na Bienal, essa autora é maravilhosa. A gente já se encontrou lá, ela já veio correndo ao meu encontro. E dei uma filmadinha aqui, ó, no Palavra Chave, que é onde aconteceria a minha entrevista com a Holly Black. Gente, olha a quantidade de pessoas que fica nesse lugar. Depois foi por essa quantidade de gente que eu entrevistei a Holly. Tinha um standzinho do TikTok, né, ali do BookTok Brasil. E ali naquele segundo andar, naquela construção azul, é a sala dos autores, onde eu viveria muitas emoções. Gente, olha esse stand de livros hot. Eu achei engraçado e quis tirar foto. Também tivemos aí o stand da Falecida Leia, gente. Também o stand da Roku. Tirei foto rapidinho desse stand da Amazon e de Ono Espelho. Depois, gente, fui no stand da Galera Record maravilhosa e tirei foto com o Spider Rick. Depois, gente, olha só quem eu encontrei. Geek Freak maravilhoso, André Bistafa, que eu amo muito. E o Encontro do Século, gente. Eu e Patrícia Lima, minha amiga de muitos anos. Maravilhosa. E depois, chegamos na Festa da Record, gente. Gente, essa festa estava incrível, estava tudo mágico. Parecia que a gente tinha entrado dentro dos livros de fantasia da editora. 15 anos da Galera Record aí. Encontrei também minhas amigas maravilhosas de Emessar e Sabrina. A gente ficou ali juntos, tirou fotos. Eu estava também com o Fê do Embaixador de Livros. Maravilhoso. E a gente foi junto e voltou junto da festa. Tirei foto lá, olha esse fundo, gente, na parede, que maravilhoso. Parecia realmente um lugar de fantasia. Ficou com essa máscara também, essa blusa com essas folhinhas. E ali, olha quem estava descendo a escada dessa entrada maravilhosa. Ele mesmo, gente. O Rodrigo de Lorenzi, nosso moço do vinho. E óbvio que eu não poderia perder a oportunidade de tirar uma foto com esse cara incrível, né? Esse produtor de conteúdo maravilhoso. Depois também aproveitei para tirar foto ali no portão. Eu achei esse portão muito lindo. E aí, veio o encontro do século. Eu conheci ela, gente. Conheci Holly Black, minha autora favorita. Foi incrível. Ela é linda, ela é maravilhosa e parece uma fada real. E olha só, a gente repetiu a foto dela com a Cassandra Clare. Ficou lindo, eu amei. Eu estava assim, gente, sei lá, eu nem sei o que dizer. Não parecia real. Foi tudo mágico. Também conheci o Paulo Hatz. Cassandra Clare, consegui falar um pouquinho com a Cassandra Clare. Maravilhosa. Ela é muito fofa também, gente. E aí, um pouquinho da festa, né? Mostrando para vocês os arredores. O pessoal estava vestido um pouco fantasiado. E olha a Holly ali, gente. Eu, tipo, na presença da Holly Black. E olha as orelhinhas de fada dela, gente. Pontudas. Sério. Maravilhosa. Conheci o Juan Julian, maravilhoso. E a Rafa, querida, incrível, editora executiva da galera. Que eu amo muito o Rafa. Muito obrigado por tudo, amiga. E essa foi a festa, gente. Tinham coisas muito maravilhosas. Tanto para comer. Músicas incríveis. Pessoas dançando. Sério. Foi maravilhoso. A festa estava incrível. Foi uma das melhores festas que eu já fui na minha vida. A decoração da festa também, gente. Estava, sério. Outro nível, assim. Estava tudo muito lindo. Gente, a mocinha que está ali dançando com a bandeira na mão. Ela estava de patins, gente. Ela estava dançando de patins. Não sei como. Ela arrasou demais. Sério. Olha essa mulher. O pique dela, gente. Ela ficou horas ali dançando e pulando. E eu aproveitei para me filmar ali, ó. De máscara. E lá na escadinha, gente. À esquerda. A Holly Black. Na escada. Maravilhosa. Ela tinha ficado ali embaixo na festa com a gente. Depois que ela acabou subindo um pouco ali. Ficando um pouquinho lá em cima. Acho que para sentar e descansar um pouco. Depois tirei foto com a Barbara Sá. Com o Alec. E também com o Otávio. Maravilhosos. E, gente. Olha só o gingado deste elfo que estava lá na festa, gente. Sério. O cara samba demais. Ficou todo mundo chocado, assim. Todo mundo parou a festa para ficar vendo ele sambar. Sério, gente. Foi muito incrível. Foi muito uau. Gente, ele parecia um elfo de verdade. A cara dele toda brilhosa com os glitters. Sério. Estava um negócio muito incrível. E eu estou quase perdendo a minha voz, né, gente. Aqui. E tirei foto com a Clara Alves. Maravilhosa. E olha o menu, gente. Das mesas. Estava tudo incrível. E esse é o Fê. Do Embaixador dos Livros. Meu companheiro ali da festa. Maravilhoso. E, gente. Olha essa entradinha aí. Dessa porta mágica. Parecia de um castelo. Incrível. Olha em toda essa decoração, gente. Do lugar que foi a festa, né. O baile de 15 anos da Galera Record. Gente, que coisa incrível. Sério. Eu vivi um sonho lá dentro. Conhecendo tanta gente incrível. Foi maravilhoso. Olha os símbolos da Cassandra Clare e da Holly lá. A porta incrível. E olha essa decoração, gente. Parecia que a gente estava dentro de uma floresta ali. De um livro de fantasia. Estava tudo muito, muito lindo. O pessoal estava muito feliz. Muito animado. Tirei várias fotos ali. Sério. Foi incrível. Nessa coluna tinha umas plaquinhas ali. De várias cidades. De locais dos livros de fantasia da Galera. Eu fui tirar foto ali. Que tinha tipo um balancinho. Que ficaram incríveis também. Essas fotos maravilhosas que o Fê tirou de mim. E, gente. Olha essa mesa de doces da Galera. Junto com o bolo de 15 anos deles. Os doces eram deliciosos. Deliciosos. Sério. Era tudo muito bom. Gente. Olha só. Essa estante linda. Com os livros das maravilhosas. Cassandra Clare e Holly Black. Estava tudo muito lindo. E eu também filmei aquela coluna. Que eu falei para vocês. Que tinham ali os locais dos livros. As cidades e tal. Olha só. Que coisa mais linda. Estou me aproximando de lá agora. Para mostrar para vocês. A gente tem ali. Terra Sem. Idris Velaris. A Corte dos Dentes. Estava tudo muito lindo. Em cada detalhe. Um capricho puro. E eu aproveitei. E pedi para Cassie. E mandar um recado para a Pathy. Oi, Patricia. É Cassandra Clare. Uma fofa incrível. Tirei foto com o Dan da Record. Com a Kabuki. Com o Thiago Valente. E gente. A festa teve umas danças incríveis. Os coreógrafos ali. Os dançarinos. Eles eram demais. Dançavam muito. Animaram muito essa festa. Sério. Foi incrível demais. E o Feio de coroa ali. Passando. Gente. Ele estava muito empolgado na festa. Foi muito incrível. Muito divertido. Gente. Olha o requebrado desses dançarinos. E olha esse chão. Gente. Todo iluminado. Parecia que era um caminho de fadas. Assim. Me senti dentro de um livro. E olhem essas maravilhosas. Sari e Sabrina. Do Surto Literário. Minhas amigas incríveis. Super fãs da Holly. Finalmente nos conhecemos. E aproveitamos muito a festa juntos. Eu, elas e o Fê. Conheci também o Pedro Ruas. O maravilhoso. Um fofo. E gente. Olha só que incrível. Esse dançarino lá. Com essa roupa toda de LED. Sério. Estava demais essa festa. Gente. Cada detalhe. Muito pensado. Para a gente se divertir muito. E comemorar aí os 15 anos. Da maior editora de fantasia do Brasil. Também tirei foto com o João Maravilhoso. E com o Lucas. Da Record. Lucas dos Reis. Se eu estava ali. Conhecendo todo esse pessoal incrível nessa festa. Conhecendo o Holly Black. Devo tudo ao Lucas. Maravilhoso. Incrível. A gente já estava indo embora da festa. O Felipe ajudando aí. As gêmeas descendo. E eu dando tchau para a festa. Festa maravilhosa. Eu saindo da festa. Com o Wesley do Leão Literário. Olha essa entrada da festa. Como estava incrível. Que eu só filmo aí na saída. Com a logozinha ali da Record. Depois pulamos aí para o sábado. Onde eu fui no evento da Plataforma 21. Que tinha autógrafos da Fernanda Nia e da Deia Muniz. Tirei foto no painelzinho lá. Tirei foto com a Bri maravilhosa. Mais foto com a Pathy também. E um pouquinho aí da Bienal para vocês. Com um pouquinho de som. Estande do Universo dos Livros. Amigo, dá um tchauzinho para o vlog aí. Encontrei o Murilo maravilhoso também. E óbvio que eu não ia perder a chance de tirar foto com o Murilo. Também tivemos aí o estande da Companhia das Letras. E gente, no sábado. Estava tudo muito cheio. Muito lotado. Mal dava para andar na Bienal. E olha o estande lá da HarperCollins. Com o guarda-roupa de Narnia. A gente tinha filas enormes para tirar foto. E olha que lindo estande da galera, gente. Estava muito, muito, muito lindo. E aí eu de novo filmando o estande onde eu entrevistava a Holly. E lá estavam Tahere Mafi e o seu esposo Ransom Riggs, né? Os autores aí de Estilhassa e também do Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Junto ali também com Juan Julian. Autor nacional maravilhoso, incrível. Mais um pouquinho aí da Bienal lotado. Nos estandes de livros de 20 reais ali. Gente, sério. Tinha muita promoção incrível na Bienal. Estava valendo muito a pena. E gente, olha só. Ninguém menos do que Tahere Mafi e o Ransom Riggs ali perto de mim na sala dos autores. E claro que, né? Tive que tirar foto deles ali. E também pedi para tirar foto com eles. Maravilhosos. Tahere e o Ransom. Incríveis, super fofos. E também tirei foto com os maravilhosos do Panteão Literário, o Dante e o Lucas. E gente, zerei a minha vida encontrando Lázaro Ramos e Maurício de Souza. Gente, eles são muito, muito, muito incríveis. Muito fofos. Sério, foi incrível encontrar eles. Eu amei cada segundo. Gente, eu vivi momentos maravilhosos dentro dessa sala dos autores. Sério, foi incrível demais. E ali com o Maurício de Souza, Lázaro Ramos, Juan Rulli e vários outros autores incríveis nessa sala dos autores. Gente, eu tava tentando assim, ó, fingir normalidade ali no mesmo ambiente que esse povo. Também tirei foto com o Neil Shusterman. Pedi para tirar foto com ele. E gente, ele é canhoto igual eu. Também tirei foto com a Babi Jewett e com o Christian. Dois maravilhosos Babi Jewett, autora nacional. Filmei mais um pouquinho aí os stands na Bienal. Tinha alguns stands, gente, que tinham local para carregar celular. Eu achei isso muito massa. Sério, gente, a Bienal no sábado tava muito, muito, muito lotada. E tava se aproximando aí o dia de conhecer a Holly Black. E conheci Maíra, maravilhosa, e também o Carlos. Gente, olha que coisa mais linda que tava. Aqui o stand da Plataforma 21, com essa parte especial pra princesa e o Kijuquente, que eu ganhei de presente também da Plataforma, o livro da Déia Maravilhosa. E ela também autografou, tava ali sentadinha autografando esse quadrinho lindo. Também, finalmente, conheci o Pedro Magos, meu amigo e streamer maravilhoso. E filmei um pouquinho dentro do stand da galera, que tava muito lindo. E foi eleito o stand mais bonito da Bienal. Gente, sério, olha que stand lindo. E quanta gente. E quanta promoção. Gente, sério, melhores autores estão na galera recorde. E aí, mais uma noite no sábado, fui pro evento da Esquilo. E olha que é o encontro no local onde seria o evento. Ali, hospedado, estava a Holly Black. E claro que eu não podia deixar de aproveitar, né, gente? De conversar com ela nesse dia que eu tava mais calmo. E tirar foto com ela de novo também, obviamente, né? Aproveitei pra bater um papo e falar coisas que eu queria muito falar pra ela. E ela foi muito fofa. Sério, gente. A Holly é muito incrível, muito querida, muito fofa. Contei piadas. Ela riu. Sério, gente. Ela é muito queridinha, muito fofa. Ela parece uma fada. E assim, né? Gente, super ali, fingindo a normalidade. E tivemos aí mais fotos com a Holly, gente. Sério, que fotos lindas. E ainda encontrei a Tammy do Voltei da Livraria. E a Ari do Sentimento de Leitor. Duas maravilhosas. E vamos pro evento da Esquilo. O evento da Esquilo tava muito legal. Tirei foto no painelzinho deles lá. Teve foto oficial também. Tirei foto com a Ione Simões e a Renier. Umas fofas, umas queridas, gente. E também não podia deixar de tirar foto no espelho do hotel, que era gigante e lindo. E aqui, gente, eu de novo com a Tammy maravilhosa. Ela tirou fotos incríveis de mim. Fez esse videozinho. E ainda na festa do Esquilo, a gente fez esses videozinhos. Tirou foto lá, nesse terraço. Tava tudo muito lindo, muito incrível. Sério, Esquilo. Eu amei o convite. Foi maravilhoso. Eu amei a festa. Conheci também pessoas incríveis na festa de vocês. Cada minuto foi incrível. E depois, gente, descendo ali, né? No hotel, no elevador. Encontrou o Maurício de Souza no elevador. Enfim, vários livros lindos ali no hotel. Que esse hotel fica dentro da própria Bienal. É um hotel da Bienal. E depois eu me preparando ali, tomando milkshake à noite, antes de dormir pra encontrar a Holly no outro dia. Fazer entrevista com ela. Relendo o meu roteiro. Treinando, ensaiando ali, né? Porque eu já tava muito nervoso pro outro dia, gente. E como eu estava na programação da Bienal, eu pude levar uma convidada. E levei a Rô, Rosita Lima. Maravilhosa. Foi incrível demais. E olha, eu fantasiado, gente. Com o meu cosplay de Cardan. Pra encontrar a Holly. Gente, primeira vez que eu tô falando nesse vlog. E tô aqui a caráter pra entrevistar a Holly Black. E ali está a Rosita. Dá um oizinho, Rô. Rosita Maravilhosa. Se inscreveu no canal da Rô. Vou deixar o link ali na descrição ou nos cards, enfim. E, gente, tô muito empolgado pra entrevistar a Holly. Fiz todo um aparato aqui, todo um cosplay. E tô muito, muito empolgado e muito nervoso. Mas eu acho que vai ser incrível. Depois já, entrando na Bienal, tudo certo. Com as nossas credenciais. Pra encontrarmos a Holly. Tirei foto no painelzinho lá da sala dos autores. Que eu não tinha tirado antes. Com o meu cosplay. E aqui, eu, Rosita e Pedro. Pedro, marido de Rosita. Incríveis, super queridos, maravilhosos. Também tirei foto com Rafael Montes e Paola Alexandra. Gente, sério, nem acredito. E de novo, tirei foto com a Holly com o meu cosplay. E ela quis tirar foto comigo, com o celular dela. Sério, foi incrível. Ela autografou livros meus também. Foi muito fofo. A gente conversou mais um pouco. Eu sentado ali no trono dela. Foi tudo lindo, tudo maravilhoso. Sério, gente, não tenho palavras. A Holly foi incrível. Agora, fiquei um pouquinho aí com uns pedacinhos do painel. Que foi maravilhoso. Bom dia. Bom dia. Sejam muito bem-vindos à 21ª Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Eu sou Stephanie Borges. Sou uma das curadoras da Bienal, juntamente com Clara Alves e Matheus Baldi. E hoje, nós temos aqui um painel muito especial. Nós vamos receber aqui a autora Holly Black. E para conversar com ela, nós temos um grande fã que conhece a obra tão bem quanto vocês. Quem vai comandar essa conversa é o Edu Feliciano, que nasceu em Florianópolis, se formou em design gráfico pela Univale e criou o canal literário Lucky Fictions para compartilhar a sua paixão pela literatura de fantasia, o que fez com que ele se tornasse embaixador da Holly Black no Brasil. Edu, vem para cá, querido. E agora a nossa autora, Holly Black. Aplausos 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 E como fazer as coisas que eu amo como escritora, eu gosto de acreditar que eu estou melhorando, mas a questão de ficar melhor fazendo as coisas que você quer fazer é que você começa então a fazer coisas mais difíceis. Então, tudo bem, mas você já lê os livros, qual é a diferença? Difícil. Bom, pergunta difícil. Eu posso dizer que... O mais óbvio para mim é a evolução na escrita. Sua escrita foi evoluindo cada vez mais, mas eu sempre vi o seu diferencial como escritora desde o primeiro livro. O primeiro livro que eu li foi o Valente, o Valiant, e depois eu comecei a ler as Crônicas de Spider-Rick e a partir daí comecei a ler na ordem de publicação, certinho, mas Valiant é especial para mim, porque foi o primeiro que eu li. E a sua escrita realmente é incrível, impecável e é diferente de tudo que eu já li. Eu não encontro em outros escritores o que eu encontro em Holly Black. Eu deveria deixar você ter todas as respostas. O Brasil em uma palavra. O Brasil em uma palavra. O Brasil em uma palavra. Eu quero dizer, bem bonito. Lindo. Seus fãs brasileiros em uma palavra. O Brasil em uma palavra. Um... Joyful. Adoráveis. A sua editora brasileira, Galera Record, em uma palavra. Espera, o que? O Brasil em uma palavra. Extravagante. Extravagante. Um escritor. Um escritor. Um escritor? Um... Robin Wasserman. Robin Wasserman. E a última pergunta. Holly Black por Holly Black. Espera, o que? Holly Black por Holly Black. Em uma palavra. Define você em uma palavra. Holly Black por Holly... Nervosa! Nervosa! Palmas pra Holly. Palmas pra Holly. Thank you. Thank you so much. Thank you. Holly! 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 You guys are so amazing. расскажiria. Um vídeo. Você vai de novo. Que eu não gostaria dehes deem para vocês. Que eu isso me deem. Uma raposa inspirada... Na raposa que Holly ten. Que vocês gostaram de fazer, com a... Na história. Que ela desenhou primeiro. Eu mesmo fiz Obrigado, pessoal Finalizando o painel, tivemos as fotos oficiais ali Que ficaram lindas, maravilhosas Sério, gente, eu tava assim, extasi nesse dia Olha a quantidade de gente que tinha nesse painel, gente Eu falei na frente de todo mundo, meu Deus E conheci finalmente o Diogo Freitas, meu amigo A gente se conhece na internet há 10 anos E finalmente veio esse encontro Também comprei o livro da Amanda Cândido Maravilhosa Conheci a carta do Crialité E além de tudo ainda, conheci o maravilhoso do Luiz Do Books and Coffee Que me tirou várias dúvidas da Bienal Porque ele estava trabalhando lá e foi incrível encontrar ele E esse sou eu com o Diogo aí, super cansado Depois do painel da Holly, tava exausto, gente E depois eu fui jurado na classificação ali dos candidatos Pro desfile de fantasias, né, de cosplays Que teria ali a Holly e a Cassandra E foi muito legal, gente Eu nunca vi tanta Judy na minha vida Tinham muitas meninas de cosplay de Judy Sério, tava incrível Eram cosplays dos universos das duas autoras Sério, foi maravilhoso Depois a gente se reuniu ali pra tirar uma foto, né De todo mundo junto Tinha um cosplays muito incrível, gente Eu acho que eu fui muito bonzinho pra dar as notas Porque eu amei todos Tava tudo muito maravilhoso Aí teve a foto de todo mundo fantasiado E o Lucas ali de costas organizando tudo maravilhoso Ficaram todas as fantasias muito incríveis, gente E olha só As Judes fazendo aquele meme do Homem-Aranha, gente Do multiverso Ficou muito engraçado Elas arrasaram demais E depois tirei foto com as maravilhosas Sari Sabina, minhas amigas incríveis do Surto Literário Que estavam com os cosplays maravilhosos Depois entrei no stand da HarperCollins E encontrei a parte de dentro A outra parte, né Do armário que vai pra Narnia E gente, sério Que coisa mais linda Esse stand também tava maravilhoso Eles podiam ter feito um túnelzinho, né Entre fora e dentro do armário E olha eu aí, ó Na frente do armário E depois encontrei ela, gente Thaís Bergman Maravilhosa Minha amiga incrível Eu já editei vídeos do canal dela Sério, a Thaís É incrível, gente Eu amo tanto, tanto, tanto Essa amiga Vocês não têm noção Foi muito incrível Finalmente conhecer ela E ela ficou ali, ó De joelhos Autografando o meu livro, gente Uma fofa, uma querida E ainda encontrei O Deu Duque Maravilhoso Que é autor E que também me acompanha E depois, gente Filmei um pedacinho Do concurso de cosplays Pra vocês verem Como que foi aí Os finalistas Indo lá se apresentarem Pra Holly, pra Cassandra Foi tudo muito mágico Maravilhoso Olha aí, gente Minha amiga maravilhosa De Judy Como ela estava lindíssima Sério, gente Ela desfilou De uma forma fenomenal Eu amei demais Eu gritei muito nessa hora Talvez por isso Esteja rouco Talvez Vocês não sabem O tanto que eu gritei, gente Gente, olha Olha esse cosplay De Irmão do Silêncio Ficou muito 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 legal Todo mundo amou Vibrou muito A Cassandra Adorou Gente, sério Ela ficou muito feliz Com esse cosplay Ela achou muito genial Sério Foi incrível Foi incrível E gente Depois a segunda gêmea Maravilhosa Gente, olha essa cena E o quanto o povo Gritou e vibrou Depois da Holly Tirar foto dela Gente Olhem isso Ela simplesmente Entregou Uma fruta de fada Para a Holly E todo mundo Gritou muito Foi muito emocionante E depois eu encontrei O Joy Joy Maravilhoso E a Milena Linda E nevoada Foi muito incrível E eu filmei mais um pouquinho Do stand da Amazon Ali Que tinha coisas do Kindle E da Amazon Eles estavam dando Copinhos E eco bags Acabei não pegando Mas filmei um pouquinho E depois eu dando Tchauzinho para a Bienal Gente, porque estava acabando Olha só Eu e o Abner Maravilhoso ali atrás A gente filmando ali Os últimos segundos Os nossos últimos instantes Da Bienal Do que a gente viveu Naquele lugar incrível Gente, era tudo muito gigante Tudo muito maravilhoso Eu não sabia nem mais O que eu estava sentindo Porque foi tudo lindo Foi tudo muito Muito incrível Gente Depois eu a noite ali Antes de dormir Porque no próximo dia Na segunda-feira Dia 4 Cedinho Eu iria embora Ia voltar para Floripa Então eu ali no hotel Filmando a parte de fora E depois já no Uber Voltando Filmando ali Os complexos Saindo de lá Também estava um dia Bem bonito Indo em direção Ao Aeroporto Santos Dumont Na mesma direção De Copacabana Que infelizmente Não conheci Mas mesmo assim Gente As partes do Rio Que eu conheci Foram lindas Foram maravilhosas A experiência Foi incrível Sério Foi tudo Um sonho De verdade Foi um sonho E gente Olha lá O Cristo Redentor Mesmo de longe Gente Eu consegui ver um pouquinho Do Cristo Quando eu estava indo embora Então eu fiquei muito feliz Estava muito lindo Depois tem uma filmagenzinha Dele de mais perto Mas olha esse porto lá Gente Com este navio Este cruzeiro Sei lá Gigantesco ali Eu estava me sentindo Muito em um filme Gente Que demais E olhem lá Gente Lá atrás Ele O Cristo Redentor Aí estava um pouquinho Mais perto E dava para ver Os bracinhos dele Gente Que sonho Ver mesmo de longe Foi incrível E aí quase chegando No Aeroporto Santos Dumont Achei essa paisagem Muito linda Quis filmar também Para vocês Porque estava tudo Muito lindo No Rio Gente Aqui já Dentro do Aeroporto Santos Dumont Esperando Para descobrir Qual é o portão Do meu voo Resolvi filmar Um pouquinho O aeroporto Para mostrar para vocês Esse aeroporto É muito grande E já Começando a decolagem Gente Já estou aí Voando Indo embora do Rio Dando tchau tchau Para o Rio E para essa experiência Maravilhosa E linda Que eu vivi lá Cada minuto Que eu passei lá Foi incrível Realmente foi um sonho Realizado Eu amei cada segundo Gente E se vocês gostaram Desse vídeo Clique em gostei Ali embaixo Se inscrevam no canal E ativem o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos E vai ter muito conteúdo Incrível aqui no canal Eu amei cada segundo Da Bienal E cada pessoa Que eu pude conhecer Foi tudo muito incrível Muito maravilhoso Viver esses momentos Com a Abner Com a Patrícia Lima Com a Rosita Gente Foi tudo muito Muito incrível E fiquem aí Com essa paisagem final Do Rio Maravilhoso Vistos de cima Indo embora do Rio Vistos de cima Vistos de cima Vistos de cima Vistos de cima